Olá, o nosso Viva Bem de hoje está começando e o nosso assunto é sobre longevidade e propósito de vida. O que nos ajuda mais a conservar e a manter a nossa força é o fato de sermos amados, isso está posto. E o que se opõe ao medo, o medo é o mal guarda da nossa longevidade. A benevolência, pelo contrário, é fiel e ela dura até a eternidade. Linda essas palavras do autor Marco Cícero, não é? Mas para falar sobre este assunto, sobre longevos, eu converso com a professora, pesquisadora e doutora em Química Orgânica, Beatriz Tênios. A Beatriz é coordenadora do setor técnico-científico da Apex Porto Alegre. Mas antes de eu iniciar esta conversa com a Beatriz aqui no nosso estúdio, nós vamos conhecer a história de vida de jovens colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo. Vamos lá? Casados há 52 anos, Marinette e Marco Antônio contam como se conheceram. Nós dois somos primos e irmãos, filhos de duas irmãs. Então, ele morava em Cachoeira e eu em Porto Alegre. E cada vez, nós sempre tivemos uma coisa diferente um pelo outro. Quando ele tinha 13 ou 9 e quando ele vinha nas férias, ele me contava das namoradas. Uma vez até fui com ele na Sloper, aquela loja, comprar uma pulseirinha para a namorada. E aí foi indo e nós dois nos apaixonamos. Quando eu tinha 18 anos, ele me pediu em casamento. Tivemos três filhos e já fizemos 52 anos de casado. Já fizemos bodas de ouro. O primeiro beijo foi na Natália Humano, o Sinti envia a mão. Aí, depois que eu dei o primeiro, não largou mais. Me pegou de surpresa. Aí, não largou mais, depois que eu dei o primeiro beijo. Apaixonados por esporte, tornaram-se colecionadores de figurinhas da Copa do Mundo. Foram incentivados pelos netos e revelam que a atividade foi algo que deu muita alegria e aumentou a autoestima. Todos eles gostam muito de esporte. E os meus netos começaram a fazer lá em São Paulo e o neto daqui também. E aquilo nos motivou. Aí, eu comprei o álbum, comprei 20 reais de figurinhas, as primeiras. E esse aqui sempre adorou o esporte. E aí, nos entusiasmamos. Aí, começamos a trocar figurinhas com eles, com amigos. E depois, o Marco Antônio descobriu que aqui na frente do Bradesco, as pessoas se reuniam nos sábados para trocar. E aí, foi fácil para nós preenchermos o nosso alvo. Quando faltava 100 figurinhas, dificultava mais. Então, aí, eu vi que no Bradesco, aqui não, a frente do Zafra, eu sempre se reunia o pessoal. E é impressionante, né? Aí, chegou um senhor lá com duas sacolas, lotado de figurinhas. Aí, eu me sentei do lado dele, só ali na troca. Eu acumei 97. Ficou faltando três. Que aí, eu consegui, em seguida, as três, eu preenchei o álbum. E isso de preencher os álbuns é uma coisa muito bonita, porque, no fim, tu fica fazendo um intercâmbio com as pessoas e amizades. Tinham pessoas de todas as idades, desde criança, pessoas idosas, jovens, todos naquela coisa de trocar suas figurinhas, então, contar o porquê, né? Tinha um dos senhores mesmo, que já estava completando o quinto. Ele completava e vendia os álbuns. Prontos. As pessoas encomendavam. Esse que tinha a sacola, já tinha cinco álbuns preenchido. Para a próxima Copa do Mundo, o casal promete continuar a diversão, colecionando as figurinhas. Pois é, e a gente, ouvindo e vendo essa história bonita desse casal, né? Da Marinette e do Marco Antônio, a gente se pergunta, de repente, mas ser longevo, né? O que é a longevidade? É viver junto? É estar bem como eles estão, graças a Deus, né? É partilhar das mesmas atividades, que nem eles? É trocar com os netos? Porque o álbum de figurinhas fez a ponte para trocar melhor com os netos. Mas o que é a longevidade, Beatriz? O que é ficar velho? Que nós estamos ficando, aos poucos, vamos indo. Boa tarde, então. Tudo bom, tudo bom, querida? Tudo bem. Então, a longevidade é inclusive isso também, né? A longevidade, ela não é uma coisa só. Então, o próprio termo longevidade significa durabilidade, duração. Então, o que se percebe é que as pessoas, hoje, elas estão durando mais. Elas não estão morrendo tão cedo, né? Já a expectativa de vida é uma projeção que se faz de quanto uma determinada população tem a tendência de viver. Por exemplo, quem mora em Serra Leoa, hoje, a tendência é viver até os 45 anos. Quem vive hoje no Japão, a tendência são 86 anos para as mulheres. E esses dois lugares, isso é longevidade. Isso é velho. De 40 e poucos vai ser velho. Então, isso é a expectativa de vida. E a longevidade é a duração efetiva. Então, a longevidade lá em Serra Leoa é 45, no Japão já é 86. E assim varia de país para país. Porque depende de que se o país é desenvolvido ou não, né? Nos países desenvolvidos, as pessoas tendem a viver mais. Por quê? Porque elas têm uma vida mais saudável, elas tiveram uma infância melhor cuidada. Sim, a longevidade está diretamente ligada à saúde em geral. Ligada à saúde em geral e à qualidade de vida. Qualidade de vida que está ali de bondade. Então, e uma coisa interessante é que durante 99% da história humana, as pessoas não passavam de 35 anos. Então, é 1% da humanidade que está vivendo essa situação atual, aonde as pessoas chegam aos 60, 70, 80 anos. Então, isso também é um privilégio nosso, desse terceiro milênio. Nosso, desse terceiro milênio. E outra coisa, a longevidade, sempre existiram velhos no mundo. A gente sabe que lá das antigas idades tinha velhos, mas o velho era um traço na população. Por exemplo, uma pessoa centenária, alguns anos atrás, era uma em 20 milhões de pessoas. Hoje é uma em 50. Entende? Então, embora sempre tenham existido os velhos, eles eram tão pouquinhos que eles não impactavam na sociedade, na vida familiar, inclusive. Isso não tinha impacto. O que dominava eram as crianças e os adultos jovens, né? A mortalidade ficava em torno de 30 a 35 anos, né? No Brasil, na metade do século passado, que foi quando eu nasci, lá em 1950, era 45 anos a longevidade, né? Na década de 80, era 60 anos. Bom, mas aí, vocês estão, garanto que se perguntando, né? Quando me encontram, eu soube assim, se fizeste a pergunta que eu queria fazer. Quer dizer, mas ser longevo é só durar? Então, aí fica a questão. Então, a questão, porque a longevidade hoje, ela se tornou importante e visível porque existe um público muito grande. E cada vez cresce mais. E cada vez cresce mais. Então, a demanda por ter projetos de vida para esse pessoal, ter saúde disponível para eles, ter cuidadores, como a gente, né? Ter casas adaptadas ao idoso. Exatamente. Por exemplo, como a população idosa hoje já está em quase 15% e em poucos anos ela vai chegar a um quarto da humanidade, ao mesmo tempo em que diminuem as crianças, então a tendência vai ser os idosos terem cada vez mais saúde, viverem cada vez mais e poderem ter uma vida saudável vivendo sozinhos. Não sozinhos na solidão, mas sem necessitar de cuidadores. E produzindo de uma certa forma. E produzindo. Então, mas o que vai ser necessário? Adaptar as casas a isso. Ah, perfeito. Uma casa adaptada ao idoso é diferente de uma casa normal. Por exemplo, hoje a gente adapta as casas a quem? As crianças. É uma gaveta que não abre para a criança, né? É uma rede na janela. Agora, essa população está diminuindo e o enfoque vai ser fazer esse mesmo tipo de prevenção para o idoso. Adaptar a casa com barras, com assentos mais altos. Exatamente, com sem quinas, não é? Ah, perfeito. Na farmácia vai ter que adaptar o tipo de medicamento, não é? O diagnóstico das doenças vai ter que mudar, porque, por exemplo, o infarto no jovem causa uma dor terrível, que todo mundo sabe que ele está infartando. No idoso não dói. Então, se o médico não sabe disso, não trata o idoso. Então, assim, toda a nossa sociedade está mudando em função da chegada desse grande público de pessoas idosas. Claro, a gente já sabe, né, que também no idoso a febre às vezes não aparece, ele está com uma infecção e não aparece a febre. Exatamente. Então, tudo é diferente no idoso, mas a sociedade e os vários setores da sociedade, eles estão se dando conta disso e estão trabalhando na direção de fornecer cada vez melhores serviços para isso. E o lazer é um deles, né? Porque é o tipo de lazer o que eles fizeram com o álbum de figurinhas, né? Exatamente. É o tipo de lazer e ir para lá trocar e completar o álbum. Então, veja, quando a gente fala longevidade, a gente pode estar falando de saúde, a gente pode estar falando da questão social, podemos estar falando da previdência, porque quem vai sustentar a aposentadoria de tanta gente se está diminuindo o público, as crianças que serão futuros trabalhadores, né? Então, está impactando o casamento, porque veja bem, as pessoas viviam até 50, 55 anos. Então, era natural a gente pensar num casamento que durasse a vida toda. Exatamente. Porque depois de criar os filhos, terminar de trabalhar, o casal teria poucos anos para aproveitar aquela, essa situação, né? Descobriram porquê que, né? Mandavam a gente dizer até que a morte o separe. Exatamente. Só que agora as pessoas tendo a possibilidade, as crianças que nascem hoje, elas já nascem fadadas a viver mais de 100 anos. Tanto que os pediatras já estão tratando nelas doenças que só vão surgir aos 80, 90 anos, como diabetes, hipertensão. E isso é todo um processo químico do nosso organismo que vai se adaptando. Exatamente. Tem a questão genética. Por exemplo, se pesquisa hoje três gerações de uma família para tratar de uma criança. Porque se existe o problema genético da diabetes, da hipertensão, tem que tratar já na gestação da mãe. Porque embora essa doença só vá aparecer na terceira idade, mas ela é tratada antes. Ou seja, a prevenção é feita antes. Então, você vê como tudo está mudando em função da existência de tanta gente envelhecendo. Claro, tudo está mudando. Só o que não muda é o nosso tempo aqui, né? Porque a gente está no tempo do intervalo. Nós já voltamos. É só a metade do programa que a gente fez. Estão gostando? Estão se animando aí? Estão se fazendo perguntas? Estão perguntando para quem está perto vendo o programa? Pois é isso que a gente gosta. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje. E você sabe que pode ter essa conexão direta com a gente através do nosso e-mail viva bem arroba tve.com.br. Se comunique, a gente adora ver isso. Mas também pode nos encontrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem. Nós continuamos a nossa conversa sobre longevidade e propósito de vida com a professora pesquisadora e doutora em química orgânica Beatriz Tênios, coordenadora do setor técnico-científico da Apex Porto Alegre. Vocês estão gostando da nossa conversa aqui, né? Nós estamos animadíssimas. Beatriz, mas me diz o seguinte. A gente falou dessa coisa de que ser longevo não é só estar durando. A palavra quer dizer durar, mas não é só isso. Não é só isso. Então, dessas pessoas que duram, tem aquelas que chegam nessa idade aduentadas porque gastaram, por exemplo, seu capital de saúde, né? Abusaram durante a juventude, fumaram demais, beberam. Ou seja, o corpo vai memorizando tudo isso, vai sofrendo tudo isso. Vai se gastando. É como se a gente nascesse com uma quantidade X de energia para se gastar bem durante toda a vida. Se gastou demais na juventude, abusou, vai chegar. É que nem com dinheiro, você tem uma quantidade de bens para se manter. Gasta nos primeiros 10 dias do mês, assim, sobrou um mês e faltou dinheiro. Exatamente. Então, tem aqueles que chegam na longevidade já aduentados, já sem dinheiro porque gastaram muito, sem saúde, já desiludidos com a vida porque não tiveram muito cristério. Propósito de vida, não tiveram, né? Exatamente. Mas também tem aqueles, e a gente pode dizer que a maioria, que chegam muito bem na terceira idade. Graças a Deus, tem que aumentar essa maioria. Tem que continuar aumentando. 82%, isso é pesquisa da doutora Kalash, que é um dos maiores gerontologistas do mundo, 82% dos idosos são saudáveis e ficam saudáveis até a hora de morrer. Quer dizer, de repente tem uma doença e morre, não ficam adoecendo, adoecendo, adoecendo até se acabar. Nós aqui no Brasil temos N famosos que continuam trabalhando. Então, até é boa a gente falar num projeto que tem a USP, que é chamado 80+, onde eles estão monitorando profissionais atuantes, saudáveis, bem de vida e longevos que têm mais de 80 anos. Então, fazendo vários exames, tomografia, ressonância, para ver, para descobrir se existe alguma coisa que justifique, né? O fato deles estarem tão bem. Por exemplo, o doutor Adib Jatenico, há 36 anos, continua clinicando. Ele não opera mais, óbvio, mas continua clinicando. Há dois anos ele teve um infarto. Faz poucos meses ele teve, ele precisou fazer uma cirurgia de coluna, porque ele estava com uma dor muito grande. Mas ele não se abatou, deu por isso. Ele não foi para a cama, ele não se declarou inválido. Ele continuou trabalhando. E o que ele disse? Se eu fosse me abater com isso, eu estava acabado. E essas pessoas estão sendo acompanhadas pela USP? Estão acompanhadas, assim, a Fernanda Montenegro, a Beatriz Segal, Delfim Neto, Zuenir Ventura e uma série de outros. Todos atuantes. Mas não quer dizer que eles não tenham tido os seus reveses. Às vezes perderam parentes, às vezes tiveram doenças graves, venceram o câncer, venceram o ataque cardíaco. Ou tiveram que fazer cirurgias longas. Mas isso não os tornou doentes, nem frágeis, nem pobrezinhos. Eles se recuperaram e foram em frente. E o que a gente nota vendo esse pessoal? O que eles têm em comum? Além da parte física que está sendo pesquisada, eu não posso dizer. Claro, perfeito. Todos eles amam o que fazem. Eles gostam de viver. Eles têm motivação para acordar de manhã. Quando a diversidade vem, eles têm recursos para enfrentar. Porque veja bem, quem é que tem melhor recurso para viver bem? É o idoso. Por quê? Ele já viveu muito, já passou por várias situações e ele tem um acervo de resultados, de soluções que o jovem não tem. Mas aí você não está falando do corpo. Eu quero pegar exatamente essa questão. Nós somos mais do que este corpo. Do que é isso que nós fazemos? A PEC, que é essa instituição na qual eu trabalho, é a Associação Internacional da Programação Existencial, que trabalha só com voluntariado. Eu, por exemplo, sou aposentada como professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e já há 14 anos trabalho como voluntária. E o que nós pesquisamos? Nós pesquisamos o que é, afinal de contas, o ser humano. Antes, achava que o ser humano, a alma ou a essência do ser humano estava no coração. Por quê? Porque quando parava de bater, a pessoa morria. Certo. E, pela ciência convencional, o homem morre, então o coração, a vida estava no coração. O principal órgão morreu. O órgão morreu. O órgão morreu. Depois se viu que não. Se bombear o coração lá com aparelhos, ele vai continuar vivo, mas o coração já não bate mais. Então, a essência humana não está no coração, está no cérebro. Por quê? Porque hoje é declarado morto quem, o tronco cerebral não funciona mais. Mas, então, para a ciência convencional de ponta, por exemplo, a neurologia, a consciência, o que nós somos, é o cérebro físico. Nós já achamos que a consciência, e temos algumas provas já disso, de que a consciência, ela está além desse cérebro físico. Ela dirige esse cérebro como se ela fosse um piloto e o cérebro fosse o carro. Como se fosse uma onda elétrica em volta? Não, a consciência é algo real. Então, por exemplo, assim, quando a gente está aqui nessa dimensão física, a gente tem esse corpo físico. É a mesma coisa, se eu vou fazer uma viagem por estrada, eu uso o automóvel, é o veículo. Se eu vou fazer uma viagem aérea, eu uso o avião. Por quê? Porque eu não consigo voar. Claro. Se eu vou fazer uma travessia por rio, eu uso um barco, porque eu não vou nadar há tanto tempo. Então, assim como a pessoa, aqui nessa vida, ela usa vários veículos para andar em várias dimensões, nós também temos vários veículos para viver as várias instâncias que a consciência existe. Nós estamos falando de ciência? De ciência. Ah, ok. Então, vejo, aqui é esse corpo físico. Quando a gente, quantas pessoas relatam que quando dormem, relaxam, elas têm sonhos, aonde elas conversam com pessoas, ficam sabendo de coisas que elas, no sonho não pode, porque o sonho se dá no cérebro. Quando elas acordam, elas dizem, eu conversei com a pessoa e a pessoa me disse tal coisa, aí liga para a pessoa e a pessoa, mas como é que você descobriu que eu estou com esse problema? Porque em sonhos eu falei contigo. Na verdade, não é um sonho. Ela teve aquilo que a gente chama de experiência fora do corpo, que é, por exemplo, a versão patológica disso é a experiência de quase-morte. Ah, ok. Então, assim, tem médicos, neurologistas pesquisando isso. Por quê? Porque as pessoas relatam que saíram do corpo, viram o seu corpo ser salvo lá, reanimado, voltaram. Aconteceu comigo duas vezes. Exatamente. Então, as pessoas usam isso como uma coisa que acontece, mas nós estamos procurando olhar para isso de uma forma científica. O que isso significa? Se eu não sou o corpo físico, quem eu sou, então? Entende? Então, a conscienciologia, como ela lida com isso, ela é muito ampla, ela tem mais de 400 especialidades. A nossa é programação de vida. Como, já que a consciência não morre, ela teve outras vidas. Como é que eu posso utilizar isso para melhorar a qualidade da minha vida agora? Como eu vou ter uma melhor vida agora? Como eu vou morrer de melhor? Porque a gente tem que ter qualidade de morte. Ah, com certeza. Olha, as pessoas que estudam essa parte aí da Deus, uma coisa da longevidade que é importante, as pessoas têm muito medo de morrer. Exatamente. E quando a gente perde o medo, vocês não têm ideia do que é a tranquilidade. Exatamente. A tranquilidade para viver. Não é para morrer. A tranquilidade para viver quando a gente não tem mais medo de morrer. Acaba sendo uma meta de vida. Por exemplo, então, sabendo que a consciência não morre, que ela está aqui para evoluir, como que a gente poderia evoluir melhor, tá? Então, as nossas pesquisas nos conduziram ao seguinte, assistir os outros. Então, por exemplo, assim, olha o que tu faz, Isabel. Isso aqui é a tua profissão. Mas tu te dá conta que além de ser o teu ganha-pão, tu está ajudando uma imensidão de pessoas que vai além de tu própria, vai além da tua família. Tu está ajudando o público que tu nem conhece. Além da minha produção, querida Rochelle, que está lá, os guris que trabalham tudo aqui. Tu está ajudando pessoas que tu nem conhece. Tu está levando muitas vezes uma informação que vai mudar a vida delas. Entende? Então, quando a pessoa faz isso, por isso que tu te sente jovem, tu te sente cheia de energia. Quando eu entrei aqui, eu percebia a tua força presencial. Tu tem uma... Porque isso que a gente faz, a gente é, transparece nas energias. Ah, é por isso que a vovó é inédita. Eu estava sentadinha ali percebendo isso. Tu domina o ambiente. E quando a pessoa domina o ambiente, ela pode ajudar muito mais. Imagina uma pessoa apagadinha, ela até quer ajudar, mas ela não consegue. Então, ajudar os outros, seja através da sua profissão ou mesmo do trabalho voluntário. Porque às vezes o idoso já se aposentou, ele não tem mais aquela condição de ter uma profissão nova. Mas ele pode fazer trabalho voluntário no horário que ele puder. E eu te ouvindo, Beatriz, eu vejo assim, o que é o potencial desse número de idosos para transformar esse mundo em algo muito melhor. Muito melhor. E outra, quer ver uma coisa importante que só o idoso tem... Porque estão aumentando essa população para transformar esse mundo. O idoso tem experiência de vida. Porque nessa sociedade, o que as pessoas pensam? Todo mundo quer ser jovem. Exatamente. Porque acha que o contrário de juventude é de creptude. Exatamente. E não é o contrário de juventude, é maturidade, equilíbrio. Experiência de vida. Experiência de vida, tranquilidade que isso traz, uma possibilidade de ajudar a si mesmo e aos outros muito maior. Na verdade, é tudo de bom. Mas tudo de bom. Mas, gente, o relógio está me mostrando aqui que está na hora de terminar. Querem que eu traga a Beatriz? Passem e-mail, vão para o Facebook, mandem recado para a gente, que a Beatriz volta. Beatriz, eu quero te prometer um novo programa para a gente falar especificamente da Conscienciologia da APEX. Isso, isso. Porque a gente imagina que isso é a coisa que mais vai ajudar, sabe? Com certeza. E agora, hoje, começou a clarear o mundo, para mim, um pouco mais, de que como nós temos força pela nossa vivência de transformar esse mundo em algo muito melhor. E o que a gente vai fazer agora, quando eu pegar a mão da Beatriz, é que a nossa vida aqui vai ficar muito melhor, porque a gente vai ter o calorzinho da nossa mão aqui, né, Beatriz? Muito obrigada a vocês que estiveram aí no Viva Bem com a gente. Muito obrigada à produção, a esses guris bonitos que estão aqui trabalhando no estúdio. Os guris que estão aí mais perto de Deus com a Rochelle e nós estamos aqui com a nossa força. Viva Bem, que a gente merece, né? Obrigada, Beatriz. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço a toda a turma lá. Obrigada. 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 Obrigado.